Eu tenho, você não tem, tá? É que a gente trabalha com a consciência, a gente tem que perceber, são nuances. E vem sutilmente esse convite pra você. Se você não souber desarmar essa ideia, esse gatilho, você cai no líquido de comparação, você cai no líquido de crise de ansiedade, depressão, crise existencial, você começa a comprar com os outros e perde seus propósitos, sentidos, secretivos, perversos. Maravilha o povo, isso é importante que a gente está atento, consciente, pra gente barrar esse tipo de pensamento, a gente não quer pra nossa forma. Como é que a gente faz? Estando consciente, como é que a gente está consciente? Assista a minha perícia, você perdeu seus propósitos, seus sonhos, seus sentidos, olha pra trás, olha pra tua história, vem com a segunda. A gente está atento, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. A gente está atento, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. A gente está atento, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. A gente está atento, olha pra trás, olha pra trás. A gente está atento, olha pra trás. A gente está atento, olha pra trás. com isso.